O que é o amor? Boa noite. O vídeo de hoje é pra tratar sobre um assunto que todo mundo quer saber. Se fala muito nesse assunto, que é sobre o amor. Quando duas pessoas estão se amando. Então se conta muita coisa sobre o amor, se fazem muitos filmes, se escrevem muitas poesias. Eu mesmo escrevi muitas poesias sobre o amor. Mas a questão principal, no meu entendimento, do que é o amor e como é que nós podemos nos relacionar com ele. E tirar, ou extrair, ou usar, ou quem sabe aproveitar o máximo possível, potencialmente falando sobre o amor. E o que que acontece? Normalmente nós temos o amor, o primeiro amor que tem é a química. A gente olha a pessoa e pá, bate a química. Isso é o que a gente chama assim de, deu o estalo. Poderia dizer assim. Pode se dar qualquer nome. Mas deu o estalo. Ó, vai funcionar. Tem química. E a química é célula. A química é emoção. É aquela coisa que vai dar certo sexualmente. Porque a gente sabe instantaneamente se a coisa vai dar certo ou não. Muito bem. Isso é uma parte, né? Que a gente chama de amor. Aí tem a paixão. A pessoa tá totalmente apaixonada. Fica muito apaixonada pelo outro. Ou pela outra. Pela outra pessoa. Também é amor. Aí escreve poesias. Ou pinta-se quadros. Mas isso em si ainda não é o amor. Isso é uma parte do amor. Mas não é tudo. Tá meio longe do tudo. E experienciar o amor é uma coisa muito mais gratificante. Grandiosa, por assim dizer. Do que simplesmente tocar a pessoa. E ficar envaidecido. Ou pela presença da pessoa na nossa vida. Porque ela é muito bonita. Porque ela tem as formas envolventes. Ou é muito sensual. Ou é muito mais do que isso. Com certeza. O amor é uma entrega. E essa entrega. Que é a entrega do amor. Ela acontece no momento em que as duas pessoas. Se permitem sentir. Se permitem viver a energia da entrega. Mas como é a entrega? Eu tive uma experiência uma vez sobre isso. Em que eu senti o meu ser todo se deslocando. Para outra pessoa. Como se eu estivesse abandonando o meu ser em relação a outra pessoa. Aquilo me assustou de certa forma. Mas depois mais tarde eu vinha compreender o que estava acontecendo. Claro que isso foi provocado. Por uma série de circunstâncias da minha vida naquele momento. Em que me permitiram sentir aquilo ali. Aí eu comecei a sentir a entrega do amor. Eu já sabia o que era amor. Porque eu sentia os chakras. O meu chakra cardíaco. O chakra das minhas mãos. A energia do coração vibrando. Através dos meus chakras. Mas não tinha experienciado ainda o verdadeiro amor. E essa pessoa em especial fez isso por mim. Me mostrou. E eu sou muito grato a ela. Até os dias de hoje. Não foi possível se consumar. Enfim essa relação por outros motivos. Que não veio ao caso aqui. Agora eu vou falar sobre isso. Mas. Ela permitiu. Através desse ato dela. Ela lá facilitou a minha entrada dentro da energia da entrega do amor. E aí eu nunca mais esqueci aquilo. Aí ouvindo agora recentemente o Crayon. Ele fala muito da. Ele não fala da entrega. Ele fala da compaixão. Ele fala do amor como a energia. Que é a energia do chakra cardíaco. Que é a energia que está conectada à intuição. Mas o amor também está conectado à consciência. Então. O que ocorre normalmente. Quando dois seres, duas pessoas se encontram. E que vão vivenciar a energia da entrega do amor. É que elas se encontram em um determinado momento das suas vidas. E ambas as pessoas passaram com certeza. Porque é meio difícil que não tenham passado. Por dessabores. Por enganos. Por mentiras. E todas. Confusão. Que a gente possa imaginar. Em função de repente de um erro. De um ou de outro lado. Então as pessoas costumam chegar no amor. Ou numa relação já com uma certa resistência. Daquilo que aconteceu. Na relação passada. Ou na outra. Na outra. Na outra. E é muito comum. Nós encontrarmos pessoas. Dizendo assim. Ah. Mas eu sempre encontro o mesmo tipo de pessoa. Sempre o mesmo tipo. Por que isso? Porque é o que ela carrega dentro dela. Então se eu tenho resistências. O que vai acontecer. Que eu vou acabar sempre encontrando. O mesmo tipo de pessoa. Resistências em relação ao amor. Ah. Porque eu não gosto do fulano que é assim. Do beltrano que é assado. Da fulana assim. Da fulana assado. Da fulana que. É muito esnobe. Ou se mostra demais. Ou essa pessoa. Enfim. Ou eu tive uma relação. Que eu fui muito mal sucedido. Porque a pessoa me traiu. Ou porque não me amou. Ou porque não me amou do mesmo jeito. Ou não fez a entrega do amor. Ou não se entregou direito. Não tinha tempo. E por aí. Vai. Vai a fora. Então eu entendo que a coisa mais difícil. Dentro da entrega da energia do amor. É a aceitação do outro. Como ele é. Claro. Não é simplesmente. Tá. Vou aceitar o outro como ele é. E tudo bem. E eu vou me anular. Não. Não se trata disso. Se trata de uma conversa franca. Objetiva. Clara. Onde as duas pessoas conseguem se entender. Com a aceitação. Porque sabem. Que ambas tem um limite. Que ambas podem ir até um ponto. E daí não conseguem andar. Que ambas tem defeitos. Que ambas as pessoas. Estão carregando dentro de si. Coisas. Posses. Posses. Controles. Desamores. Dessabores. E várias coisas. Mas também é. O fato de que essas pessoas. Esse outro ser. Também entende isso. Entende que aquela pessoa. Passou por esses dissabores. Tem as suas resistências. Mas. Existe um ponto de equilíbrio. Onde ambas as pessoas. Podem sentar. Conversar. Como adultos. E entender. Que o outro tem as suas dores. E que também ele quer acertar. E que ele também quer passar por aquilo ali. Para quê? Para encontrar o amor. Afinal. É disso que a gente está falando. Então é uma coisa muito interessante. Porque. Na medida em que nós vamos entendendo isso. De que ninguém é perfeito. De que o outro. Ele tem os seus problemas. Tem as suas situações. Ou tem os filhos. Ou tem os pais. Ou tem os amigos. Ou tem. Sei lá o que. Que situação tem na sua vida. Que aconteceu. E que está ali de repente preso naquilo ali. É lógico. Se eu carrego. Vou para uma outra relação. Carregando as coisas do meu passado. É muito lógico. Que eu vou projetar aquilo no outro. Que está chegando. Porque vibracionalmente. Eu vou estar em uma energia mais baixa. Então o que acontece. A pessoa fica presa naquilo ali. E se ela está presa. Ela vai acabar traindo o outro igual. Com o mesmo tipo de problema. Ou seja. Não vai conseguir viver o amor. E para finalizar. Claro. É óbvio. Que nós temos que nos libertar dessas dores. Nós temos que trabalhar com. Um perdão. Com o Pono Pono. Ou temos que nos amar. Né. Para poder soltar essas dores. Mas eu queria. Falar sobre o Osho. E o Osho tem uma frase. Assim. Um texto que ele diz. Não vou recitar exatamente igual. Mas ele diz que. Quando uma pessoa. Ela está bem. Está na casa dela. Está bem. Está legal. Está bem com ela. Está se amando. E está de boa. Como o pessoal diz. Está. Está de boa. E ela não está esperando ninguém. Ela simplesmente está andando na vida dela. Então se chega uma pessoa. Para compartilhar. Ambos vão compartilhar a sua vida. Juntos. Beleza. Que bom. Se chegar. Ótimo. Se não chegar. Ótimo também. Então essa pessoa é livre. Ela não está escrava. Dos seus desejos. Ela declara. Que todo mundo tem alguma carência. E que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas. No primeiro momento. A pessoa não está pendente daquilo. Como uma necessidade. Porque ela vai em busca do outro. Porque ela precisa. Do outro. Para satisfazer uma necessidade. Porque se for assim. Ou quando o outro virar as costas. For embora. Ela vai ficar muito mal. E ela vai ficar sempre na ânsia. Na ansiedade. De que. Pode acontecer da pessoa ir embora. O medo. E o medo. A gente sabe. Atrai mais de coisa que a gente não quer. Então se a pessoa está numa boa. E ela é mestra de si mesmo. Dos seus sentimentos. Vai chegar um dia. Que ela vai encontrar uma pessoa. No mesmo nível dela. Que está bem com ela. Que está tranquila. Então os dois vão somar. E vão formar. Verdadeiramente. Um grande amor. Sem posse. Sem controles. Sem ciúmes. Claro. Um pouquinho de cada coisa. Até pode ter. Mas tem que haver uma compreensão. Tem que haver um equilíbrio. Do casal. Das pessoas que querem. Que tem o desejo de conviver. De se amarem. De se doarem. De compartilharem o amor. E quando chega esse dia. Então a pessoa verdadeiramente. Está pronta. Para fazer a entrega do amor. Sem cobrar nada. Porque o amor é dela. E ela entrega para quem quiser. É como o amor de um filho. Ou como o amor da mãe. Pelo filho. Do filho. Pela mãe. Ou por um amigo. Que quer ver o outro bem. Que deseja que o outro esteja bem. Independente se essa pessoa está do lado dela ou não. Porque o amor verdadeiro. Deseja que o outro esteja bem. E se o outro deseja não estar do lado dessa pessoa. Não importa. O importante é que ele esteja. Ou ela esteja bem. E que possa seguir sua jornada. Esse é o amor verdadeiro. Muito obrigado. E uma boa noite. E estejam em paz. Uma ótima semana para todos. Uma excelente segunda-feira. Muito obrigado. Boa noite.